Música Na BG Club, tamo chegando aqui em Presidente Mais um encontro ai, pode crer A tempo ta bem fechado ai, vai ta valendo ai Bora lá É nóis A galera ta tudo ali atrás ali mano Olha ai né Deixa o legal É isso ai, vamo que vamo né É nóis Música 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 Música